Caneta, papel em mãos, porque neste visor e neste visor vai aparecer agora as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. E eu começo trazendo duas vagas para serviços gerais. Salário, R$ 1.412,00, mais insalubridade, mais R$ 200,00 bônus por tarefa, mais horas extras. Olha aí, rapaz, serviu? Que coisa boa, hein? Salário que está sendo ofertado, mais a insalubridade, R$ 200,00 por tarefa, e horas extras, pô, é um baita de um salário. Se interessou? Quer participar do processo seletivo? Está aí o telefone, 6799-206-5787. Vamos repetir? 99-206-5787. Vou deixar aí na tela, de repente você tira uma foto aí com seu celular, tá bom? Caso contrário, daqui a pouco já estará em nosso portal RCN67. Virando a página, a segunda oportunidade de emprego é para açougueiro. Essa vaga é o seguinte, não exige experiência. Começa em R$ 2.700,00. Se você for profissional, vai melhorar o salário, tá certo? Se interessou? 6799-177-5444. Açougueiro, valor do salário, R$ 2.700,00. Para fechar o nosso TVC Emprego desta quarta-feira, temos aí borracheiro para veículos pesados. A mesma situação. Começa em R$ 2.800,00 e pode aumentar caso você consiga comprovar, né, na carteira assinada, que você tem experiência para trabalhar aí com veículos pesados. R$ 2.800,00. 6799-287-2381.